O nobre presidente em exercício, Carlão do Gás, caninhosamente chamado Carlão do Gás, colegas vereadores, colega vereadora e os meios de comunicação. Eu gostaria primeiramente de praticamente aproveitar que o Carlão está aqui do lado e mostrar a importância da sua fala quando o senhor diz que quando a gente coloca o IANSP dentro da Instituição Berenciense Portuguesa, nós estamos retirando daqui da cidade praticamente, tirando das UPAs, 23 mil usuários. 23 mil usuários. Para vocês terem uma ideia, está dando uma média de 50 pacientes dia de consulta. Hoje nós tínhamos 16 pacientes internados, mais um na UTI. Então se esses pacientes não estivessem dentro da instituição, estariam ali aguardando vaga, precisando de leitos também, nas unidades de saúde pública. Então é importante, é como se nós tivéssemos colocado uma injeção aqui de recursos públicos para atender uma população de 23 mil usuários de Bauru. Nem estou contando a região, que também pode estar procurando o sistema. Também eu queria deixar aqui fazer ênfase à doutora Telma. Bauru esteve, durante muitos anos, sempre sonhando com faculdade de medicina. E nós estamos tendo a grata surpresa de estarmos discutindo praticamente duas, ao mesmo tempo. Então o que vem, as coisas, então, em venida de mão dupla. Há exemplos de outras cidades, que têm duas, três faculdades. Nós estamos caminhando, então, para termos, no mínimo, duas faculdades de medicina. Uma particular, e o seria uma federal. O apoio vai ter desse vereador, tenho certeza, de todos os vereadores dessa casa. Uma fala nossa, três semanas atrás, eu fiz questão de colocar a fala da presidente Dilma, nós não podíamos deixar passar isso. E agora eu fico contente com a fala da nova vereadora Telma, mostrando toda essa ênfase dela, no sentido de já começar a abrir um canal de negociação a nível federal. Eu queria tocar num assunto. Existe um projeto de lei aqui a nível municipal, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, que é em relação à doação de sangue depois de concurso público. Então, toda vez que vai ter um concurso público a nível municipal, as pessoas são obrigadas a ir lá, fazer uma doação de sangue, e vir com o certificado, senão não vai participar do concurso. Como estava havendo um pouco de dúvida como que funcionam os bancos de sangue na cidade, só para os vereadores terem uma ideia, nós temos aqui na cidade de Bauru dois bancos de sangue, um público e um privado. O público chama HEMO Núcleo, e o HEMO Núcleo atende ao SUS, por exemplo, ao Hospital Estadual. E você tem o HEMO Vida, que tem dois poços de coleta, que é um banco de sangue particular, que ele faz coleta na Beneficência Portuguesa e também no Hospital Down e Média. Eu queria fazer uma lembrança a vocês, que a doação de sangue, ela deve ser anônima, ela tem que ser altruísta, ou seja, a pessoa tem que estar com vontade de fazer a sua doação, porque ela quer colaborar com o sistema, e ela não pode ser remunerada, exatamente para evitar alguns problemas que nós estamos tendo com o projeto de lei. Então, o que está acontecendo? Existe, durante a fase que você vai fazer a doação de sangue, você põe o indivíduo lá e você faz vários questionamentos com ele. Se ele está fazendo isso de forma altruísta, sem ser praticamente obrigado, ele vai responder os questionamentos de uma forma mais neutra. Então, se ele achar que aquele sangue dele não é o adequado, ele vai dizer, não gostaria que ninguém recebesse o meu sangue, ele não vai omitir nada. Até porque existe um negócio chamado, gente, janela diagnóstica. Qualquer exame que você faz em uma amostra de sangue, hoje você teria aí uma janela de diagnóstico entre 60 a 90 dias. Então, por isso que tem todo um questionamento, existem regras para você evitar alguns doadores de sangue. Mesmo a pessoa querendo, você vai evitar por quê? Dependendo do tipo de vida que a pessoa teve, do tipo de patologias que ele já sofreu na vida, ele não pode doar, porque ele vai correr e passar isso para frente. Por que eu estou citando isso? Porque desde fevereiro agora, deste ano, tem um teste novo chamado NAT. E esse teste, ele é feito por biologia molecular. E essa janela, ela é de exatamente sete dias. Você consegue fazer o diagnóstico num curto espaço de tempo. Eu acho que, se é para a gente discutir uma coisa mais pesada, em termos de banco de sangue, nós temos que discutir a implantação urgente desse teste, quer seja na iniciativa privada, quer seja na iniciativa pública, porque qualquer um de nós podemos precisar de uma bolsa de sangue de um dia para a noite. E não tem por que correr risco com uma tecnologia mais moderna como essa. E acho também que a gente deveria rever esse projeto de lei do município. Eu vou fazer questão de pegar lá todo o texto dele, para a gente tentar encaixá-lo agora com critérios técnicos. Porque o que acontece? Quando você pega o indivíduo, onde a enfermeira se tranca lá com ele na salinha, aplica o questionamento para ele, e ele nega veemente, porque ele está preocupado apenas em receber a carteirinha dele para apresentar no concurso, ele tem medo que ninguém dê a carteirinha para ele. Então, eu acho que isso aí nós não temos por que submeter uma pessoa nesse risco. Então, eu faço questão daqui a pouquinho a gente começar a fazer uma discussão em termos de doação de sangue no município. Me honra com a parte ali. A abordagem que a V. Exª está fazendo, como algumas ações da sociedade, realmente elas não podem ter o aspecto de uma contrapartida imediata de benefício material. Hoje mesmo tem na Folha um filósofo ponderando essas questões, aonde alguns pontos da sociedade precisam ser regulados pelo capitalismo de mercado e outras que a gente não pode inserir o dinheiro como objeto a ser vislumbrado. E sim a questão humanitária. E isso que o senhor coloca é de alta relevância para a aprendizagem pedagógica, para que a gente possa se tornar uma sociedade mais humanizada. Alguns estados norte-americanos que colocaram o dinheiro como recompensa da doação para a doação de sangue, a doação caiu naqueles estados americanos. Porque as pessoas que faziam por altruísmo, por filantropia, já não mais se sentem incentivadas a tal comportamento. Então, é um perigo enorme e por isso dá excelência da vossa verdade sobre esse assunto. Então, e é importante também, vereador Aliu, que as pessoas precisam entender o que, na verdade, é uma doação de sangue. Que você, sangue, você está doando o sangue. Mas ninguém toma sangue de canudinho depois. Não é verdade? Você não vai pôr o sangue da pessoa num copo, o cara põe um canudinho lá e fica tomando. O sangue vai passar por uma série de exames. Eu estou citando isso porque quem está me ouvindo sabe o porquê. Não tem sentido as pessoas ficarem criticando, por exemplo, se você tem um banco de sangue particular e ele está gastando dinheiro de forma particular para fazer toda a batelada de exame, eu queria citar aqui, hepatite B, C, doença de chaga, sífilis, HIV, tipagem, anemia falciforme e uma série de outros exames, além do que vai a assinatura de um médico dizendo pode usar esse sangue. Minha honra com a parte, Paulo Eduardo. Brevemente, Raul, parabéns pela colocação. Na outra legislatura tentamos desenvolver esse tema também, mas pelo perfil da composição de vereadores não foi possível. Espero agora que você leve à frente e consiga, de fato, emancipar a hemoterapia municipal. Muito bem. Bom, então eu queria citar isso só para vocês saberem que uma doação de sangue é um negócio não tão simples assim, quem vai receber o sangue precisa receber isso de uma forma segura. Quando você faz as doações assim de forma obrigatória, a chance que você tem de pegar pessoas que depois lá dentro do banco de sangue tem uma urna que você deposita lá com a cartinha dizendo assim eu gostaria que o meu sangue não fosse usado. Até isso tem, gente. Porque às vezes a pessoa mente num primeiro momento e depois ele entrega o ouro num outro momento. Então o sangue praticamente é desprezado. Agora o custo disso tudo ele é alto. Muito alto. Então isso vai ser cobrado. Se você internar de forma particular você vai pagar. No SUS, o SUS repassa esses valores para a instituição. E no caso dos convênios os convênios também o fazem. Eu queria apenas aproveitar meus últimos 30 segundos apenas para dizer que nas minhas considerações finais vereador Mariano vou utilizar meus 5 minutos das considerações finais depois para tentar já começar a explicar para os novos vereadores o nosso intuito com o nosso projeto que a gente está tentando levantar os indicadores técnicos para que Bauru possa pedir pedir em quantidade exata ou bem próximo disso a nossa necessidade. Esteve aqui dois colegas vereadores nossos dizendo dois, três anos para guardar uma fisioterapia o outro precisando fazer uma cirurgia de coluna lombar e não consegue ter. Quantos desses estão na nossa silas esperando por cirurgia? Nós não temos esse número. Obrigado, presidente. Obrigada, google, meus vasos e quais